O que foi que aconteceu? Como é que foi? Você estava de moto? Ele bateu com o carro na moto e a hora que eu ia levantar, eu achei que era um assalto, ele pegou e me colocou no porta-mala e levou. Você foi no porta-mala e não saiu com o dinheiro? Não. Eu tentava ver, mas ele falava se eu me mexer, se eu olhar, se ele ia me matar. Estava causado? Tava. E depois? Depois que tiraram você, como é que foi? Me levaram em uma estrada de terra, aí ele me tirou do porta-mala, me levou a pé, na frente dos passos do carro, aí ele começou a me bater. Um ou dois? Ele me segurava e o outro me batia. Em nenhum momento consegui identificar ninguém? Te largaram lá? Eu acho que eles acharam que eu estava desmaiada, não sei, me jogaram no mar, assim, aí eu fiquei lá até o carro ir embora, porque eu fiquei com medo deles voltarem. E no momento da agressão eles não falavam nada pra você? Não. Nem ameaçavam? Falavam que eu me matava.